Eu aposto que qualquer dia ela volta Seus defeitos, quem a levou não suporta Se transformou, se iludiu Diz que entre nós não há nada Mas vai voltar, sabe mentir Conheço aquela malvada Eu aposto que quebrarei sua jura Deus me ajude Que ela volte humilde e mais pura Vou esperar sem ter ninguém e lutar contra ela e o mundo E vou lhe dar pra lhe ensinar amor mais puro e mais profundo Eu aposto que agora mesmo ela chora Desesperada, louquinha pra vir embora Se transformou, se iludiu Diz que entre nós não há nada Mas vai voltar, sabe mentir Conheço aquela malvada Eu aposto que quebrarei sua jura Deus me ajude Que ela volte humilde e mais pura Vou esperar sem ter ninguém e lutar contra ela e o mundo E vou lhe dar pra lhe ensinar amor mais puro e mais profundo Eu aposto que agora mesmo ela chora Desesperada, louquinha pra vir embora E vou levantar, né?! 진행ando pra vir embora BRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRM COMSLIDE INTROMJA